Andréa Erval mostra a imagem do filho recém-nascido prematuro. Andréa Erval está a viver uma fase feliz depois de ter sido mãe pela terceira vez a 1º de janeiro. Apesar de prematuro, já que o bebê veio ao mundo com apenas 31 semanas, tudo correu bem. E a jornalista da TVI teve o melhor início do ano possível. Depois de ter sido internada, a 25 de novembro, após um pequeno susto que a obrigou a permanecer em repouso absoluto e sob vigilância médica. Andréa Erval, de 44 anos, foi novamente mãe e não podia estar mais babada. Agora, a comunicadora partilhou uma imagem do pequenino e é de derreter corações. Calma, o que começa por escrever a jornalista na imagem onde Miguel surgia ao colo do pai. Duarte Gonçalves, o método canguru foi criado na Colômbia, consiste em colocar o bebê prematuro em decúbito ventral no peito da mãe ou do pai. O objetivo é permitir o contacto pele e a pele entre os pais e o recém-nascido. São várias as vantagens documentadas e reconhecidas pela OMS, explica ainda Andréa Vale. Os comentários elogiosos e de apoio não tardaram, nomeadamente de figuras públicas e amigos próximos do casal. Foto linda, escreveu Rita Ferro Rodrigues. Também Vanessa Oliveira elogiou o papai e filho, e que deliciou aqui o futuro. Na imagem divulgada é possível constatar que Miguel ainda se encontra na maternidade Alfredo da Costa. O bebê continua internado para receber o suporte necessário e ganhar peso antes de receber a alta hospitalar e ir, finalmente, para casa. Miguel é o primeiro filho em comum de Andréa Vale com Duarte Gonçalves. A jornalista é ainda mãe de Afonso, de 20 anos, filho do jornalista Carlos Rodrigues e de Pedro. De 14 anos, nascido da anterior relação com o diretor de informação da TVI e da CNN Portugal, Nuno Santos.